Olá pessoal eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do livro depois o último novíssimo lançamento do Stephen King aqui no Brasil livro inédito acaba de ser lançado no mundo todo e eu li esse livro alguns dias atrás muitas pessoas eu sei que estão curiosas para saber o que eu achei vou contar para vocês agora eu só vou soltar o e-book porque não tem necessidade de eu ficar segurando tá a capa vou tentar deixar aqui em cima mas acho que todo mundo já conhece essa capa bem diferente coloridona né fazia muito tempo que eu não lia nada do King fazia mais de um ano que eu não lia nenhum livro assim que assuma liberou o e-book eu já fiquei bem curiosa bem ansiosa iniciei a leitura e eu gostei tanto do clima King eu tava com tanta saudade disso que eu não tava nem sabendo mas para vocês verem o grau da saudade que eu estava desde Stephen King que eu acabei de ler depois e já engatei na leitura de um instituto amei mais do que tudo nesse mundo e logo depois eu trago a resenha para vocês também se acalmem acalma meus corações vamos falar agora de depois para começar esse livro é bem diferente dos outros do King por conta da quantidade de páginas ele tem apenas 192 páginas do que a gente já fica assim bem estranhando comparado aos seus livros que são enormes aqueles calhamaços maravilhosos esse aqui é bem curtinho dá para ler super rapidinho aqui nós vamos conhecer o Jamie Conklin o Jamie é um menininho de 8 anos um menininho aparentemente normal o que torna ele diferente de qualquer outra criança é que o Jamie vê pessoas mortas ele não só vê como ele conversa com pessoas mortas e como ele sabe que essas pessoas estão mortas no início ele não ele não soube nem explicar como que ele sabia que essas pessoas estavam mortas mas ele acabou percebendo e porque muitas das vezes essas pessoas mortas elas apareciam para ele do jeito que elas tinham morrido com a roupa que elas estavam vestindo com a aparência física em que elas estavam ali mortas por exemplo se ela morreu de um ataque cardíaco ela vai estar com a roupa normal mas sem nenhum ferimento aparente já se o morto estourou seus miolos com um tiro na cabeça o Jamie vai ver também aquela cabeça destroçada ali estraçalhada e foi assim que ele começou a se tocar já aconteceram muito em muitas ocasiões desde a sua infância a mãe do Jamie sabe dessa sua particularidade desse seu dom especial ela acredita sim no filho por mais que ela sempre tem um pezinho atrás ela acredita no filho mas ela dá um único conselho para que ele não fique espalhando isso aos quatro ventos para que ele guarde esse segredo porque ninguém vai ter a compreensão que ela tem ao descobrir que o menino vê pessoas mortas e conversa com esses mortos um detalhe que muda toda a questão aqui nessa história é que os mortos em si não conseguem mentir então qualquer pergunta que o Jamie fizer para um desses mortos eles vão sempre falar a verdade mas eles conseguem levar uma vida bem tranquila bem dentro da ordem a mãe do Jamie é uma mulher muito sensata ela é editora ela tem uma editora de livros né então ela tem trabalhado muito ultimamente porque a empresa que era de família que é antigamente quem tomava conta era o seu irmão mas por conta de um alzheimer precoce ele acabou se afastando está hoje em dia em uma clínica de recuperação e ela tem que dar conta de tudo sozinha cuidar da casa cuidar do Jamie cuidar do trabalho correr e se virar em mil para dar conta de todas as suas obrigações tudo vai bem ali na vidinha de mãe e filho até que Alice Alice é a companheira da mãe do Jamie a tia Alice é detetive no departamento policial de Nova York e Alice também sabe desse segredo ali da família ela sabe dessa particularidade ali que que o Jamie tem mas ela nunca acreditou ela nunca levou a sério até que ela acaba acreditando por conta de algo que ela presencia e quando chega um momento que ela nunca imaginou que ela fosse precisar da ajuda paranormal digamos assim do pequeno Jamie ela vai sim acabar pedindo solicitando a ajuda dele para desvendar um crime uma pessoa muito perigosa muito influente acabou de falecer e ela acredita que ela pode tirar verdades desse morto com a ajuda do Jamie mesmo com toda a relutância em acreditar ela ainda continua cética quanto a esse fato ela acaba levando Jamie para um local em que ela vai tentar tirar as verdades desse falecido essa é a premissa de depois eu preciso começar contando para vocês muitos aqui que me acompanhar bastante tempo já devem saber que eu não sou fã número um de histórias narradas por crianças o Jamie tem oito anos mas quem narra essa história para nós não é o Jamie de oito anos é o Jamie que está com 22 anos ele vai se lembrando de todos os fatos que aconteceram na sua vida desde que ele se deu conta de que ele era capaz de ver e falar com os mortos mas ele conta de uma forma tão leve ele conta com a linguagem realmente de uma criança de oito anos e nós vamos acompanhando toda essa sua trajetória até chegar nesse momento atual em que ele está com seus 22 anos e a linguagem vai mudando de pré-adolescente para adolescente até a fase adulta e eu achei isso sensacional é uma das qualidades maiores do King na minha opinião é saber usar a linguagem correta na idade correta do seu personagem ele nunca deixa uma criança muito adultizada é isso que me deixa na 6 me dá nos nervos fico irritada quando tem uma criança muito adultizada ou um pré-adolescente adolescente muito infantilizado também não curto o King sabe dosar perfeitamente essas características que os seus personagens outra coisa que tem bastante diferença dos livros convencionais do King é que aqui não temos aquela linguagem prolixa aquela quantidade exagerada de descrições muitas e muitas páginas para descrever um único ambiente eu particularmente não me incomodo eu acho que isso dá um charme todo ali na nos livros do King mas eu sei que tem muitas pessoas que não gostam que detestam essa quantidade de de descrições que ele usa nas suas histórias aqui a trama é bem enxutinha tanto que são tão poucas páginas né mas é bem enxutinha mesmo não tem aprofundamento em muitas questões não tem aprofundamento na vida no passado digamos assim dos personagens mas isso de forma alguma tirou o brilho aqui da história de depois e por ter sido narrado em primeira pessoa pelo próprio Jamie também dá um toque todo especial porque o Jamie sabe o que ele tá contando ele tem certeza não é uma coisa que ele tá descobrindo juntamente com o leitor ele já viveu aqui ele tá contando do seu passado contando a sua experiência e tem algumas cenas algumas frases assim soltas no meio da trama soltas entre aspas né algumas frases que brotam assim extremamente engraçadas eu tava assim no maior silêncio lendo aí vinha aquela frase de impacto do King e eu morria de dar risada eu ria alto aqui lendo esse livro deixa eu ver seu encontro aqui eu deixei até marcado uma uma frase assim eu acho que uma das primeiras que eu dei muita risada foi tão aleatória assim me pegou desprevenida eu amei quer ver é do Jamie com oito anos tá eu a ouvi dizendo para um dos amigos ele tá falando da mãe dele eu a ouvi dizendo para um dos amigos editores pelo telefone que eu era médium fiquei me cagando de medo porque achei que ela estava falando que eu era médium e nunca ficaria grande meu eu dei muita risada sabe só esse tipo de frase porque o Jamie é inocente ele tem essa pegada mais inocente assim ai cocei no meu olho é ali no na sua infância mesmo mas tem frases assim extremamente engraçado e isso dá aquele toque particular aqui no King que eu adoro o personagem do Jamie é extremamente carismático ele é um menino muito cativante você quer ter contato você quer ter acesso àquele menino mesmo que ele veja gente morta ele fala com os mortos mas não dá medo isso que eu queria falar também tem uma frase aqui no livro que fala assim ó é no final do prólogo quando o Jamie começa antes dele começar a contar essa história para a gente ele fala assim ó acho que essa história é de terror dá uma olhada mas eu na minha na minha humilde opinião de entendedora de King eu não achei uma história de terror se bem que eu não sou muito referência também porque para me dar medo tem que ser muito muito punk tem que ser tipo o cemitério que foi o único livro do King que me deu medo também aí alguns contos dele também 1922 deu um pouquinho de medo não é nem medo é aflição mas aflição não é medo né então o cemitério foi o único livro que me deu realmente medo mas esse aqui não me dá medo por mais que ele veja pessoas mortas que ele fale com os mortos tem algumas cenas que tem algo bem fantástico assim que acontece coisas fantásticas mas para mim não me atinge assim na questão de eu sentir medo mas então eu não sei não sei dizer se ele pode ser considerado um livro de terror ou com um toque de terror é meio que um livro com toque de sobrenatural com toque de terrorzinho mas um livro de terror em si então se você tem medo se você é aquelas pessoas medrosas que não gostam de ler livros de terror eu acho que você vai levar de boa assim essa leitura vai conseguir ler tranquilamente porque não vai te dar um medo absurdo assim com certeza não vai outra questão que eu gostei muito aqui que me marcou bastante foram os diálogos os diálogos sempre envolvendo do Jamie ou do Jamie com os falecidos ali com as pessoas mortas ele tinha altos diálogos com essas pessoas e quando ele descobriu que elas não podiam mentir aí ele ia fundo e conversava e esses mortos às vezes desdenhavam de algumas coisas na infância dele né e ele ficava triste ficava meio bravo é engraçadíssimo assim é hilário e é uma joia esses diálogos é o diálogo dele com a sua mãe também é uma preciosidade eu amei a relação de mãe e filho por mais que a tia tem um nome da mãe é tia tá não que tia seja tia dele por mais que a tia tinha uma vida a tia tinha por mais que a tia tenha uma vida bem agitada ali cuidando da sua editora o momento em que ela tem contato que ela tem que ela pode ficar junto com o filho é uma graça acompanhar eles são muito amigos eles são camaradas são parceiros a química entre essa mãe e filho foi assim sensacional adorei de verdade foi marcante para mim enfim é uma leitura que tem assim um ritmo muito gostoso uma narrativa deliciosa muito boa mesmo a narrativa é muito melhor de que livros que foram até favoritos para mim do King a narrativa essa narrativa foi melhor na minha opinião só que o final o desfecho para mim foi um soco no estômago porque eu não esperava de forma alguma eu não esperava nada eu não esperava um livro com reviravoltas não que ele tenha uma reviravolta ele tem uma revelação não vai mudar nada o andar da carruagem não vai mudar não vai interferir nada no decorrer da história mas tem uma revelação final que foi para mim bem chocante bem impactante eu não esperava é uma uma questão assim bem pouco convencional na verdade e que o King jogou aqui e que me deixou bem incomodada me deixou desconfortável não que eu não gostei eu gostei sim mas é aquele gostar de te deixar desconfortável sabe tem tudo a ver com a história perfeito tem a colocação é perfeita mas me deixou sim desconfortável mas qualquer forma é um livro muito bom eu daria quatro estrelas e meia para esse livro mesmo ele não tendo entrado no rol dos meus livros favoritos do King é um livro excelente é incrível e eu indico muito se vocês tiverem a oportunidade leiam depois leiam agora o livro depois não deixe para depois o livro depois leiam esse livro porque é muito bom eu tenho certeza que vocês vão gostar então essa foi a minha opinião sem spoiler contei tudinho que eu achei como eu disse em breve eu volto com as minhas impressões sobre o instituto que eu preciso pensar o que eu vou escrever sobre esse livro porque ele é demais nossa é incrível mas voltando aqui para o depois espero que vocês tenham gostado dessa resenha se você gostou deixa o seu like para eu saber que você realmente gostou compartilha com seus amigos que são fãs do Stephen King e se inscrever aqui embaixo caso você ainda não seja inscrito é isso aí eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau